Já que ambas equipes estão praticamente uma em cima da outra É, o Madeon foi ali, dá uma olhadinha, né? Deu uma recuada Nossa, vai armar muito ponto com a sete, né? Puta, mano Vai morrer o Tiff Eu vou zerar com a líquida, eu acho Vai dar kill Eu fio pra sete ainda Fica no gás, pô, não ia ter como sair mais A informação chegou fresquinha aqui O Colegoldi foi o primeiro jogador a bater sem eliminações Ai, toma, ele batou Boa, Caio Ah, meu Deus Meu Deus Ah, esse esportou e não notou David está pelo outro lado Nialzara tentando segurar a Vitinho Eliminado nesse momento o David contra o Pix, o Vespa É, a equipe da Devijos que pegou Esse corrimãozinho aí E vem tomando bala Olha o Rafinha Vamos, Rafinha Mais um Boa Vamos ver um Vai rir lá Vamos dar mais não Vamos dar mais não Nossa Nossa Volta a jogar no 2x1 complicado E Rafinha recuva um pouco mais Rafinha Niel ainda está nocauteado Conseguiu Pode encontrar o de melhor pra ele agora, Rafinha Trabalhou pelo prefare Machucado ainda Se defende muito bem Salve-se Eu tô, Rafinha Tô mais tua, Rafinha Alguém sabe me explicar Porque o federal saiu da IMF Outra dúvida Vi um negócio falando sobre comprar vaga Para jogar esse liga É verdade Peraí, já respondeu Toma Caralho É bom pulante, velho Era uma situação difícil Por Rafinha Porque a secundária dele Não era uma 12 Mas era uma mini Então realmente Ficava difícil E uma trocação Que aconteceu ali Que Nenebet sobreviveu E mandou 9zeta de lobby Ele tá viva Nenebet fez ali Encaixou um dropshot Bom, amigo Garantindo boas eliminações Top 9 definido 26 jogadores vivos Uma alfacete Com 6 eliminações Uma líquide Líquide que vem Num dia complicado Nenhum abate Até o presente momento Só tem um Caralho Hoje é um dia Pra esquecer Tá correto Só que os moleques Acostumou mal Né, velho Pô Eles nunca fizeram isso Na verdade Tem muita coisa Olha só Tem toda a equipe Da VIP ao redor deles Tem também A equipe da GG Que vem fazendo essa entrada Ele pode trabalhar Mas realmente Hoje não vem sendo Um dia muito bom Pra equipe da Líquide Enquanto nada vai acontecer No Radão Vou trazer uma informação Aqui Claro Que chegou pra gente Que o colega Foi o primeiro jogador Desse fall split A bater 100 eliminações Só hoje Já foram sete abatos E o Cardozinho Vai dar aqui Pro gás Provavelmente Não tem muito o que fazer Vai rodar esse kit Desistiu Vai bater esse kit Impressionante Marca aí em duas semanas Em dez dias de competição Onze contando Com hoje, né Foi visto Já era Vai gerar, mano Puta que pariu Cara, o que que deu Qual a Líquide, mano É, não dá Não dá Não deu E ó Tinqueço vai chegando Subir nas montanhas Desbravando Dez pontos hoje Com cinco quedas Vai ganhando o território Pra cima da TKS TKS ouviu Inclusive já tem Uma possível Um possível bombardeio De granadas Pra cima deles Colega TKS lá por cima Tá em pé Molina Tá bem machucado Ali Deitado Ainda precisa bater Um kit o mais rápido Possível Camerda tinha que isso E de pouquinho Pouquinho Lá no cantinho Uma Alfa 7 Com seis eliminações Todo mundo de pé Tá crescendo Alfa 7 Que até o momento É a única equipe brasileira Que vem representando A gente Em Miramar O restante é N.A E Latam Papo e potro no chão É o Nenebet Que encontra ele por ali Provavelmente nas costas Já que a Tim Kesso Tinha um percurso complicado É ele mesmo E vem granada Pra cima da equipe Da Tim Kesso Boa Nenebet Tentando definir Algum parâmetro Do colega Também pode ser muito boa Agora fugiu um pouquinho Da direção Pode pegar o Nenebet Com a rede na mão Uma leitura interessante dele Amigo de cima Pra baixo Ficou fácil Pro colega Nenebet E pode levantar E pode levantar o strap Sem maiores problemas É e com esse resultado A equipe da GG Derruba a equipe da X-Factor Pra décimo primeiro lugar Na tabela Deu a win agora A equipe da VIP Que tinha um cenário Muito bom Pra trazer essa vitória A safe central Era muito deles Vai jogando aqui Algumas granadas Pra tentar Uma nocada Pra cima da GG Mas o Adrian Vem pra cima Cara, pior que Teve um dia No primeiro split Calico de formato Pra caralho Eu lembro que Eu até fiquei estressado Pra porra Não lembro que dia que era Não lembro se era O último dia Penúltimo dia Eu sei que eu tava Muito estressado Foi um dia horrível Não de 18 pontos Mas foi um dia horrível Pegou de novo Não Magrelinho Avançando Serve Encontrado Seu malandrinho A equipe da GG É um pouco mais Recuada Encontra mais um Rivas Trabalhou muito Bem trabalhado Agora essa A12 Lê do Rivas Carrilho Um pouco machucado Levantou Mandou bala Desceu como um foguete Carrilho Agora pra tentar Bater o kit Um espacinho Ele que virou Quase que ele Encontra o Rivas ainda É, o Carrilho Foi inteligente Justamente porque Tava num frente Muito complicado Com pouca vida O Carrilho Morreu pra ter Aqui, velho Agora vai pra cima O jogador Vai levantando Seu companheiro O A7 Que até o momento Não perdeu ninguém Vem granada do Rivas Uma granada perigosa E um flanco do Maff Que pode surpreender A equipe da GG Sabe aquela casinha Que a gente mencionou Que ninguém dominou O colega hoje tá viva ainda Caralho, 12x1 Sai, tá matando ainda Mano Perdi, perdi legal hoje 12x1 Pode bater o recorde Voltando pro lado agora Top 4 definido Vespinha É, e segue A Team Kesso Dando o trabalho É pra cima Da equipe da IG Colegolde não para São 5 eliminações São 12 na conta Da Team Kesso E a trocação acontece Desse game sofrendo Papi Putro com 2k Na conta de menor Também eliminou Roubou a eliminação Do remix Papi Putro avançando Tem um de menor ainda E Desse game tá na boa Colegolde Para roubar Inúmeras eliminações Vem colega Papi Putro O que que é isso E na briga Direta Agora pelo frango É, olha a Alfa 7 chegando Nessa Miramar A gente comentou O mapa é deles Eles jogam bem Uma vantagem numérica 4x3 Pra cima de um A Team Kesso Que já tem 14 eliminações Mas respeita o Brasil Porque a Alfa 7 já tem 11 Magrelinha na câmera A vantagem numérica Tá por conta da equipe Brasileira da Alfa 7 Ao confronto Brasil Latam E o pior Vespinha É que tá muito para ele O nível da Team Kesso também Tá muito 55% de chance de vitória Contra 45% da Team Kesso Vamos vendo O problema é que a Alfa 7 Tem essa vantagem numérica E é muito bom pra eles Porque eles sabem aproveitar disso Tá ali o Revo Num pixel Interessantíssimo Arma secreta já foi Colega agora tá no chão Amigo Sem papo de amizade Moçando o Revo pelo flanco Papo imposto Não fez a leitura agora Mandou muita bala por ali Revo A 7 líder Caralho A melhor coisa Hoje a melhor coisa Foi o meu estrogonofe Cara Eu não consegui comemorar Nenhuma trocação Hoje É verdade Minha marmita Eu tô atributo Vem o Brasil novamente Diz-me o Brasil